Uma denúncia anônima levou a polícia até uma verdadeira boca de fumo na comunidade do Baleado e estou aqui com o sargento Paiva que foi quem conseguiu atender essa denúncia e pegar toda essa droga, muita droga. Muita droga, é uma denúncia anônima que eu já te falei, fomos averiguar, realmente constatei a droga, uma menor com 16 anos, gestante de 8 meses, ao chegar a um local batendo na porta para entrar, ela consentiu, ao averiguar a casa, constatamos várias drogas, pedra, aproximadamente 320 gramas de pedra, de crack, 312 gramas de maconha e duas papelotes de cocaína e com um saco de mil pinos para botar cocaína. Ou seja, caracterizado realmente um ponto de venda, uma boca de fumo. Caracterizado um ponto de venda. Agora um adolescente de 16 anos grátida, ela foi na hora estava sozinha? Estava sozinha, estava dormindo, né? Aí na hora ela sempre assume que é dela, mas na nossa experiência sabemos que tem alguém por trás disso. Nossa experiência daria um bom dinheiro aí a essa droga, né? Com certeza, lavaria uns 3 mil reais, aproximadamente. Agora sargento, graças ao trabalho também da comunidade para colaborando com a polícia, fazer essa denúncia, e aí a gente faz mais uma vez esse apelo. Com certeza, a sociedade quando ajuda fica tudo mais fácil. E peço à sociedade que sempre entre em contato conosco, o 9-0, para que nós possamos tirar essa droga da sociedade. Muito obrigada, sargento. Parabéns pelo trabalho. Ani Gomes para o caso de polícia.